Oi pessoal, muito boa tarde! Seja muito bem-vindo ao Titi Borracharia e Troca de Óleo e eu vou falar uma coisa. Essa semana, infelizmente, não é a semana que todo mundo deseja. Você sabe, você tá vendo aí que o tempo já não tá bom e a expectativa é de chuva até a sexta-feira. Você não pode andar com pneu careca, você não pode andar correndo risco de sofrer acidente. Por isso, onde é que você tem que vir? Pro Titi Borracharia e Troca de Óleo. Aqui você encontra sempre os menores preços e é claro que em dezembro não seria diferente, por isso eu tô aqui com o Tiago. É ele que segura o preço pra você. Antes de mais nada, eu vou falar, você tá precisando de aro 13? Ele vai falar que tá difícil, mas passa aqui. Não tem hoje, passa amanhã, não tem amanhã. Vai passando que a hora que chega acaba rápido porque é o menor preço e ponto final. Mas tem outros preços inacreditáveis pra você. Boa tarde, Tiago, tudo bem? Boa tarde, é isso daí mesmo. Aro 13, terrível. Mas vamos lá pras promoções dos pneus, né? Tem aro 14? Tem, aro 14 tem, tem aro 15. Aro 14, R$ 169,90, deixando o pneu velho. Aro 15, 16, R$ 159,90, deixando o pneu velho também. Isso é preço pra você à vista. Olha só, é o menor preço. Não tem preço menor pra você à vista. É só você deixar seus pneus aqui pra pagamento à vista em dinheiro. Quer parcelar não tem problema, dá pra fazer. Só aumenta, na verdade não aumenta nada. Você só perde o desconto do pagamento à vista. E nesse período de final de ano, você tem que se preocupar com a segurança do seu veículo. Então, além de trocar os pneus, por causa da chuva, por que vai viajar, não importa se é ali no rancho, do outro lado da cidade, não importa se é pra praia, não importa se é à distância. Você precisa andar com os pneus em dia. E além dos preços promocionais em pneus, tem pra você continuar com o carro em ordem, dá pra você trocar o óleo com preço inacreditável, né Tiago? Exatamente. Promoção troca de óleo. 3 litros óleo mineral trocado, R$ 59,90. Então, faça o seguinte, aproveite. Você tem essa semana pra ficar tranquilo, depois chegou o Natal, aí já começa a dar dor de cabeça. Faz o seguinte, pra evitar todos esses problemas, venha pra Titi Borrachari Troca de Óleo, que fica aqui na Avenida Frederico Zanã, em Jaú. A gente tá esperando você, pra que você, motorista de carro, motorista de moto, pelo amor de Deus, não vá ficar andando na chuva com o pneu ruim. Vem pra cá, faça negócio bom e salve sua vida. E a dos outros, inclusive, com a manutenção correta do seu veículo. Precisou? Só ver Titi Borrachari Troca de Óleo, aqui em Jaú. Titi Borrachari Troca de Óleo, aqui em Jaú.